Eu já me deparei com um problema que eu costumo encontrar quando vão pesquisar qualquer país, qualquer povo daquela região, desde o chifre da África até o Oriente Médio, que é sempre voltado para a questão bélica, a questão do conflito. Eu lembro de ter aberto um artigo e ele ter começado falando sobre como o Djibouti era um território estratégico, geopoliticamente falando. E aí eu pensei comigo, qual pode ser a pior maldição para um povo do que ser considerado um território estratégico? Porque significa que você vai ter tudo menos estabilidade, menos autonomia na condução da vida comunitária daquela região. E com o Djibouti não seria diferente, né? Um país pequeno, localizado no chifre da África, que tem a sua independência não faz nem 50 anos em relação à França, né? E espero que você vá falar um pouquinho então sobre qual que são as relações coloniais que então moldam esse território. Mas dito isso, fazendo essa pequena introdução, passo a palavra para você. E antes da gente falar do Djibouti, ou Djibouti, tanto faz, né? Assim como é Zimbabue ou Zimbabue, tanto faz. Madagáscar ou Madagascar? Mali ou Mali? O Djibouti, que eu prefiro, mas Djibouti é em português de Portugal. O bom desse livro é que eu ganhei com ele uma porta de entrada de dentro para fora, né? Porque eu já tinha visitado, entre aspas, o Djibouti de fora para dentro, né? Eu tinha pegado carona com um coleguinha. Coleguinha é como nós jornalistas chamamos os outros jornalistas, né? A gente chama de coleguinha, né? Então, eu já tinha pego uma carona com o Fábio Zanini, que é um jornalista da Folha de São Paulo. E ele publicou um livro há alguns anos chamado Pé na África, que são as histórias dele em alguns dos países do continente africano. Então, com o Pé na África, eu tive uma experiência em loco de visitar a capital com o Fábio, né? Assim, de carona com ele, né? E agora, com o Abdur Rahman, eu tenho a possibilidade de conhecer esse país. Porque, como você falou, Aisha, ele tem uma importância estratégica. Aqui está ele, né? Não sei se dá para vocês verem direitinho aí, mas ele é o pedaço aqui, essa pontinha aqui dele é o pedacinho do continente africano que mais está encostado no Oriente Médio, que está aqui, ó. Aqui a gente tem a entrada do Golfo de Aden, aqui é o Mar Vermelho e aqui tem o Canal de Suez, né? Então, aqui é o lugar mais encostadinho no Iêmen, mais encostadinho aqui no Oriente Médio, na Península Arábica, que o continente africano consegue estar. Claro que sem contar com o Egito, né? Porque o Egito tem uma ligação aqui direta, mas aqui no Golfo de Aden, que é a porta de entrada do Mar Vermelho e a porta de entrada, né? Para o Canal de Suez, é um lugar super estratégico. Então, o Dibuti já tem essa importância aí, né? E para os franceses ainda mais, né? É um engenheiro francês que vai começar as obras do Canal de Suez. Então, para a França, manter essa região aqui sob controle é muito estratégica, assim como para os italianos, né? Que eles mantiveram o controle aqui da Eritreia, né? Também era importante, né? A entrada do Mar Vermelho, né? Aqui na Eritreia e aqui na pontinha da Somália, que também era uma colônia dos italianos, né? Uma ocupação colonial dos italianos. Então, ali, aquela região sempre foi uma região muito estratégica, né? O porto, por exemplo, que fica em Dibuti City, né? A cidade do Dibuti é a força vital da economia do Dibuti. É o que mais gera renda e gera emprego, né? A Etiópia, por exemplo, que está aqui embaixo, a Etiópia não tem saída para o mar. A Etiópia precisa, desesperadamente, do porto do Dibuti para exportar seus bens e também para importar, né? A ferrovia que liga a Dizabeba, mais ou menos aqui no centro, e a cidade do Dibuti, que é a capital do Dibuti, ela é centenária. Ela começou a ser construída no início da década de 1910 e terminou de ser construída no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, em 1917. Era o imperador Meneli, que era o imperador da Etiópia nessa época, né? E, no acordo dele com os franceses, eles fizeram essa ferrovia que foi muito importante para a Etiópia, né? É um país que está praticamente dentro do deserto, praticamente o país inteiro é um deserto. Então, é por isso que no livro, o Adem, que é o protagonista, fala tanto nos seus antepassados, que são os antepassados nômades. Porque você tem uma região enorme aqui, que é deserto aqui, que é uma região de transumância. Lembra das aulas de geografia? Transumância, que é a peregrinação que as populações nômades fazem dependendo da época do ano, né? Levando o gado, levando os caprinos e tal. E a transumância é muito importante para os povos do deserto, né? Principalmente os issa. O livro também fala muito disso, né? Que o Dibuti é dividido entre os issa e os afar. Os afar, eles são um terço da população, mais ou menos. E o curioso é que o Dibuti, como a grande maioria dos países, né? Sim, a sua população local, os afar, por exemplo, estão desse lado de cá, do Dibuti. E eles representam um terço da população. Mas eles não estão só no Dibuti, eles estão espalhados aqui na Eritreia, nessa parte sul da Eritreia e nesse pedaço enorme aqui da Etiópia, aqui no norte. Assim como os issa. Os issa não são uma etnia, na verdade, né? Os issa são um clã dentro da etnia somália, que tem vários clãs e tal. E os somálios estão espalhados por essa região aqui inteira, né? Dois terços do Dibuti são ocupados pelos issa, que são somálios, né? A Somália inteira, né? A Somalilândia e esse pedação aqui da Etiópia, todo aqui, ó, também está ocupado pelos somálios. Aí não são os issas. São os issas, são os ogadenes, são vários outros clãs somálios aqui, né? E eles falam árabe, falam francês, por causa da colonização, falam somália, né? Pelo menos os issa falam somália, mas os issa falam afar, os afar falam somália, porque tem uma grande característica direta, né? Que é uma característica quase que intrínseca a ser somália, né? Ser somália não, a ser do continente africano. É que você fala a sua língua, você cresce e fala a língua da sua etnia e fala a língua de todas as etnias próximas, porque todo mundo precisa fazer comércio com os vizinhos, né? Então, se tem uma característica, assim, bem generalista, e eu odeio isso, né? Porque a gente não deve generalizar o continente africano, mas se tem uma característica bem generalista sobre as populações do continente africano, é que são poliglotas como um todo, né? Porque você precisa saber muitos idiomas para fazer comércio e se comunicar, e travar conhecimento, né? Então, para eles, também foi muito fácil você se apropriar da língua do colonizador. Foi isso que aconteceu lá, né? Durante as independências, eles se apropriaram, né?